Salve galera, beleza? A gente vai falar desse óleo. Dessa vez, mais jogos grátis. Se você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder notificações. É galera, nós fomos trollados novamente para a Epic Games, hein? Vou explicar só o que aconteceu com a galera. É o seguinte, anteriormente, galera, tinha lançado um vazamento de uma imagem dos jogos misteriosos da Epic Games. E esses jogos são o primeiro jogo foi o GTA V e foi confirmado e ele estava de graça. O outro jogo foi o Civilization 6 também. estava naquele vazamento e se concretizou. E o outro jogo também que se concretizou no vazamento foi o Borderlands Hanselm Collection. Mas agora, galera, agora, é para ter saído o Ark Survival Evolved. mas isso não rolou. O jogo de graça é Overcooked 1, galera. Esse game ele já ficou de graça anteriormente na Epic Games. Foi o ano passado. Ficou de graça esse game. Mas agora a Epic disponibilizou esse game novamente. Se eu entrar aqui, se eu entrar aqui, aqui, está vendo? Adquirido. Está adquirido porque eu adquiri o game na vez passada que ficou gratuitamente. Esse game ficou grátis no ano passado. Mas não lembro qual é o mês mas ficou de graça no ano passado pela Epic Games. Foi nesse período que eu adquiri o game. Beleza? e também, galera, o o próximo game que está especulando que está de graça seria nesse aqui no jogo misterioso. Seria o Samurai Shodal 2. Ele é um pack de todos os games do Samurai e um pacote. E a gente não sabe se isso é verídico ou não. depois de repente ela faz isso e trola a gente novamente. basicamente isso aqui, galera, o Overcooked foi uma trollagem porque é para ter saído daquele jogo que estava contido naquela foto vazada. Mas, galera, eu estou achando que estava tendo problemas na Epic Games e um monte de gente, um monte de usuários estava interagindo com aquele vazamento. e por causa disso que eles trocaram o game. Colocaram o Overcooked no lugar do Ark. Por causa disso. Ou também pode ser o Overcooked 2 também. Que é para ser no lugar desse aqui. Beleza? Mas, galera, isso está estranho. Mas, isso não importa agora no momento. Para ser com o Overcooked já ficou de graça. anteriormente. Mas, eu sei que tem pessoas que não adquiriram esse game ainda. E vou adquirir esse game. Esse game é um game legalzinho. Ele é cooperativo para 4 pessoas que jogaram. Beleza? E vou deixar o link desse game e do site da Epic aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão lá e acessam lá e adquirem o game. Beleza? E esse game vai estar de graça até dia 11 de junho. É a próxima quinta-feira. E quando na outra quinta-feira tiver outro jogo de graça no lugar desse jogo mistério aqui, eu faço outro vídeo recente e falo para vocês qual são esse jogo mistério daí. É uma promessa galera. Todos os jogos que tiveram Epic Games toda semana eu vou fazer um vídeo avisando vocês. Todos os jogos que saem de graça da Epic Games. Beleza? E outro jogo grátis que vai estar disponível nesse final de semana é o PUBG No Player No Battlegrounds. Ele vai estar de graça no Free Play Days na Steam no Free Weekend. Ele vai ter um final de semana grátis para vocês jogarem esse game. Já está disponível a partir de hoje e vai estar de graça até segunda-feira na Steam daí, galera. E ele está na promoção também. Com tantos de porcento de desconto para vocês comprarem. Porque depois de segunda-feira, galera, esse game vai ser pago. Se você quiser continuar jogando, você tem que comprar o game depois. Beleza? que seria o PUBG original ou a versão oficial do PUBG daí. Entendeu? Por enquanto, é esse jogo que está de graça nesse final de semana. E quando tiver mais novidades, mais jogos no Free Play Days, eu faço outro vídeo recente e falo para vocês. Beleza? Foi isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixe um gostei e se curtiu. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo que eu já gostei de games. Dá um salve para o Luke Don, a Claudine Games, o YouTuber Sam também. e para todos os inscritos ajudando por aí no canal. Isso. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Guarda as novidades.